Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar duas dicas pra vocês de slime pra você poder fazer e vender. Bom, a primeira vai ser essa daqui, que ela vai ser um tema mais aquático, vai ser de sereia. E eu vou fazer uma slime super legal, que eu não sei direitinho o nome dela, mas eu acho que pode ser a Ice Slime. Ela tem a base clear e dentro dela tem um pouco de neve instantânea. Então ela fica clear e aí depois que você mexe um pouquinho com ela já, ela já fica branca quase no mesmo segundo, olha. Ela é muito boa, eu acho ela muito legal, fiz meio que sem querer, mas eu amei. E eu também vou fazer uma slime, que vai ser uma DIY Clay Slime, que é uma slime que tá super na moda aqui nos Estados Unidos. Que você coloca uma clay ou por cima ou por baixo ou no meio da slime. E aí a pessoa que comprou, depois ela mistura a clay na slime. Só que eu vou fazer uma puff, então ela vai inflar muito. Então vamos lá, vou começar com ela, mas antes de começar não esquece de deixar o seu like. E de se inscrever no canal aqui embaixo, pra você não perder nenhum vídeo que a gente postar. Vou fazer uma base branca, normal, só cola mesmo. E não precisa ser muito, 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 porque ainda vai ir a clay no meio e como ela vai ser puff, eu vou colocar a clay nela também. Então, cola branca, ativador. E vamos ativar essa belezinha. Nesse processo aqui você pode adicionar um pouco de hidratante também, se você quiser que ela fique mais molinha. Mas eu acho que não vai precisar aqui na minha, porque... Ah, lembrando também que eu vou misturar duas clays. Eu vou misturar a massa de EVA e também vou misturar a Model Magic. Então, uma clay do Brasil e uma dos Estados Unidos. Eu não vou precisar, eu não vou colocar aqui o hidratante, porque eu já acho que a massa de EVA, por exemplo, ela é muito boa, ela é super molinha. E aí ela dá uma amolecidinha na slime. E, gente, uma dica se você for vender a slime e for, tipo, mandar pra alguém ou se ela for ficar parada há muito tempo no seu... Na sua casa, é deixar um pouquinho mais ativada que o normal, pra ela não derreter e não chegar toda destruída na casa da pessoa. Ok? Então, olha só, eu tô aqui com a slime. Agora a gente vai fazer a base dela. Eu vou usar a massa de EVA verde. Eu acho esse verdinho maravilhoso. Vou pegar mais ou menos assim, ó. Um pouquinho menos, ó. Quase a mesma quantidade. Agora vamos misturar. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais, só pra deixar ela mais, é, butter, sabe? E a gente também tem que ver já se ela já vai começar a dar uma inflada. Porque já que a gente tá fazendo a puff slime, que é a slime que infla. Na medida que a gente vai mexendo, na medida que a gente vai esticando ela assim, ela pode ser que vai crescendo se tiver muita clay. Então, eu queria que ela já começasse a inflar quando eu colocasse só essa primeira clay nela. E aí, depois, como a gente vai colocar mais essas duas clays, é, pra que ela infle um pouquinho mais. Eu acho que eu vou colocar tudo mesmo, porque já tá acabando, ó. Tá vendo? Só tem mais esse aqui. Só pra gente ver como vai ficar. E porque eu quero que ela infle bem, sabe? Eu acho muito legal a slime que infla. Olha, tá super butter. E vocês viram que eu dei uma ativada mais na base, e depois que eu coloquei a massa de EVA, ela já ficou bem mais elástica. Olha isso. Bom, então agora, antes, eu vou colocar ela no potinho já, que eu vou vender ela. E, gente, não pode encher esse potinho até a tampa, porque tem uma coisa. A gente vai tampar ele e a gente ainda precisa colocar uma camada de clay aqui em cima, tá? Então, tem que botar um pouquinho menos. Bom, ó, então eu vou colocar uma Mortal Magic amarela na nossa slime. E eu vou colocar uma Mortal Magic azul também na nossa slime. Só que como eu vou fazer? Eu vou misturar as duas, eu vou fazer, tipo, camuflado com ela. Mas, como eu tô usando a Mortal Magic, e a Mortal Magic, ela é um pouquinho dura. Pra essa, eu vou colocar um pouquinho de hidratante, mas, gente, não pode ser muito hidratante também. Porque, senão, não vai ficar... Opa. Porque, senão, não vai ficar muito em cima da slime, sabe? Ela vai começar a misturar junto com a slime, começar a derreter. Tem que misturar bem, muito bem mesmo, porque, gente, é muito difícil de misturar uma Mortal Magic com hidratante. Mas, depois que ela mistura, ela fica maravilhosa. Agora, amarela. E, pra fazer a DIY Clay, que é essa que eu tô fazendo, você também não precisa misturar duas cores de Clay. Você pode colocar tudo na mesma cor. Você pode fazer uma base branca e colocar a Clay de outra cor. É muito legal, porque, assim, tem várias variedades. Então, você pode escolher o que você quiser. Esse daqui é um exemplo que você pode fazer. Então, olha, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui uma cobrinha com esse e uma cobrinha com esse. Agora, eu vou juntar. Eu vou dar uma misturada, assim. Acho que assim. E agora, eu vou ficar... Eu vou meio que, tipo, espalhar ele, assim, pra ele ficar bem retinho, sabe? Olha só que legal. Bom, gente. Agora, eu vou pegar o mesmo potinho que eu tô usando pra guardar slime. Que aqui, a boca é do mesmo tamanho. E eu vou fazer uma marcação, assim. E vou tentar furar ela. Então, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pressionar. E vou começar a dar uma giradinha, assim, ó. Que é bom que marca. E depois, a gente pode cortar ela. Ou, senão, você já vai começando a cortar ela aqui, ó. Isso, prontinho. Olha só que legal. Aí, você pode tirar aqui do cantinho. Esse negocinho que sobrou. Ou, senão, você pode abaixar ele aqui, ó. Bom, gente. Antes de decorar essa daqui e colocar a clay aqui em cima. A gente vai fazer essa outra slime aqui. Eu tenho aqui a base clear gigante. Que se você não viu o vídeo da gente fazendo, é... Essa base. Vai estar nos cards aqui em cima, tá? Então, vai lá assistir. Eu vou pegar aqui um pedacinho dela. Porque, gente. Ela ainda vai crescer quando a gente colocar a neve falsa. Que, no caso, a gente vai fazer agora. Olha só. Que mágico. Olha. Gente, é muito legal. Porque, olha só. Olha o tantinho que eu vou colocar aqui. Tá vendo? Não tem quase nada, olha. E agora, com água. Olha isso, que legal. Ele vai crescendo. Vou dar uma mexidinha. E olha só o tanto que ele cresce. Olha lá. Muito legal. Então, agora, eu vou pegar aqui a neve falsa. E vou colocar na nossa clear slime. Ela não vai ficar mais clear, gente. Porque a neve é branca. Ela vai ficar desse jeito aqui. Porque ela fica clear e depois ela fica branca. E... Uma coisa meio que ruim, assim, dessa slime. É que... Ela vai comer... Toda hora ela vai derreter. Tá? Já ficou... Já tô avisando vocês. Que toda hora ela vai começar a derreter. Porque... Como a neve falsa tem água. E quando a água vai na slime. Ela derrete a slime. Não é só com clear slime, não. Com a slime branca também é assim. Então, sempre fica com o ativador do seu ladinho. Que você vai precisar. Bom, gente. Eu já acho que esse ponto aqui já tá bom. Só preciso ativar mais um pouquinho. Que, olha. Você consegue ver mais ou menos. Aqui na hora que você estica. Você consegue ver mais ou menos. Os pedacinhos de neve. E sim, gente. Pra esse slime não tem como. Você fazer... É... A slime sem ter ativado a neve. Sem ter colocado a água na neve. Então, se você não colocar a água na neve instantânea. Ela não vai ficar com essa textura aqui, não. Então, você tem que colocar a água na neve falca. Na neve instantânea. Pra ela ficar com essa textura. E aí, você vai esperar mais ou menos, tipo, um dia. Pra que ela fique... É... Mais transparente. Só que... A gente não vai precisar esperar ela um dia. Porque a gente vai pintar ela. De azul. Então... Tô aqui com o corante azul. Não vou colocar muito. Olha, gente. Que cor linda. Só que, gente. Tá grudando muito na minha mão. E olha, gente. Todo slime tem conserto, viu? Então, essa daqui, por exemplo. Se você ativar muito essa daqui. Vai passar alguns dias. Quando ela começar a ficar mais clear. Ela vai começar a dar uma derretida. Então, lembrando que... Se você vai vender slime. Deixa ela um pouquinho mais durinha. Tá? Pra ela não derreter. Quando você vender ela. E o seu cliente poder pegar ela. Bonitinha. Direitinha. Vamos colocar ela aqui no pote. Tem que tirar um pedacinho dela. Não é mesmo? E agora, vamos começar a decorar as slimes. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um glitter azul escuro. Primeiro. Por baixo. E eu vou colocar um glitter branco. Um glitter meio... É. Um glitter branco. Esse aqui. Por cima. Olha a diferença. Ela tá assim. E agora, olha só o tanto que fica diferente com o charme por cima. Fica muito mais bonito. Você pode colocar o charme por cima da slime. E você também pode tirar o charme. E colocar num ziplock pequenininho assim. E... Que aí na hora que você tampar. Você coloca... Você gruda o ziplock com o charme dentro. Pra pessoa poder colocar na hora. Porque, gente. Tem slime que o charme pode ser que entre. Igual essa daqui. O charme pode ser que entre na slime. E fique lá embaixo. E aí não vai ficar tão bonito. Né? Então... Ela ficou assim. Então agora vamos acabar de arrumar o DIY Clay Puff Slime. Olha só. Tá bem durinho aqui. Por causa da clay. E agora... Essa daqui. A gente vai colocar por cima. Olha, gente. Cabe certinho. Tá vendo? E eu vou colocar esse charme aqui por cima. Olha só que bonitinho. Ficou muito fofo, gente. E aí o charme. Esse daqui você consegue deixar ele aqui por cima. Porque a parte de cima é mais durinha. Mas você também pode deixar numa sacolinha. Igual eu vou fazer com esse daqui. Que você deixa uma sacolinha aqui em cima grudadinha. Agora, se você quiser ver o ASMR das duas slimes, vai lá no nosso outro canal, que é Slime Fan 5, tá bom? Que é um canal que a gente só faz ASMR de slime. Então, se você quiser ver o ASMR dessa slime e também dessa slime aqui, vai lá assistir porque tá muito boa. Sério. Vai lá. O link tá aqui na descrição. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa muito gostei pra eu fazer uma parte 2 desse vídeo pra vocês. Porque, assim, eu sei que muita gente quer abrir uma loja de slime. E eu acho que esse vídeo ajudou muito, hein? Então, gente, foi isso. Se inscreve no canal aqui embaixo. Deixa muito gostei. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!